Bom dia, amiguinhos! Malvadeza! Com mais um vídeo, mais um jogo, para degustar um pouquinho do nosso sistema. Pessoal, isso aqui é um pacote novo, que nós implantamos recentemente no nosso sistema, porque, para quem não sabe, nós também temos o aparelho com 4 players, né? E nós começamos a fazer um sistema com 3 e 4 players. Ele ainda é inicial, mas já ajuda muita gente a achar alguns dos principais jogos de 3 ou 4 players. E eu estava dando uma olhada aqui, vamos dar uma olhada hoje num jogo que a gente está devendo, Sunset Riders. Aham! Sunset Riders. Está aí, dando o boot. E foi! Não, tem coisa errada, pessoal. Eu vou fazer uma modificação aqui, porque eu não quero essa música baixinha assim, não. Vou aumentar o volume aqui. Eu abaixo o som no subwoofer dele, está lá dentro. Eu não deixo no máximo, porque atrapalha. Mas aí eu fico controlando aqui. Ele ainda não chega no máximo, mas aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Bom, como vocês podem ver aqui, quatro players, né, como a gente colocou ficha no primeiro, a gente vai jogar com o Steve. Que massa, cara. Na época em que as coisas ainda não eram politicamente corretas, né, entrava na porta, pegava uma bebida, um sei lá o que, bebia e saia de lá, né, jogava a bebida longe. E saiu com o Power Up ainda, né. Icônico, né, galera. Icônico, fantástico. Só isso que tem a dizer. E aí 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 Marry me with my money. Muito massa cara, o sorriso não sai do rosto, é bom demais cara, olha essa fase que legal. Ganhei uma vida, ah, esqueci de pular. Ah, droga. Agora complicou hein galera. Oh. 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 audiência, pela paciência até o próximo vídeo, não esquece do joinha que é muito importante para o nosso canal agora vai acabar mesmo até mais